Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí mais uma vez para mais um vídeo do canal Projetos Pesca Ideias, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Carlos Kamesk e vou enviar mais essa dica aqui para vocês, que é a substituição aí do manete de aceleração, tá bom? Esse motor, para quem já viu nos vídeos anterior aí, ele era mais alto, eu já diminuí esse motor, tá? Esse motor está menor, ele era muito alto, muito comprido, fazia muito pêndulo, né? E agora ele está na altura com medida, eu deixei na medida do motor Toyama 2.6 Eu peguei a medida dele de baixo e deixei igual, beleza? O comando à distância desse motor era desse tipo aqui, tá? Com esse tipo de aceleração e esse botãozinho liga-desliga Tá bom? Para matar o motor Agora, nós vamos montar Esse modelo aqui, ó Um gatilho, tá bom? É esse modelo aqui agora que nós vamos montar no lugar daquele ali Beleza? Vocês acompanhem aí Que eu vou passando para vocês todos os detalhes aí Chique? Bora lá então para o vídeo Vamos lá então, pessoal Vamos começar a montar esta peça aqui Essa peça aqui, nesse braço Bom Desmontar essas coisas que estavam aqui Que era dele Desmontar tudo isso aqui Vamos montar essa daqui Bom, eu tive que desmontar assim Para poder É... Achar aqui dentro Como é que é o funcional E vou ter que ligar o cabo novo aqui O novo cabo de aço aqui Tá bom? Então aqui está o fio do corta-corrente A gente vai reutilizar, né? Esse fio aqui não vou inutilizar ele A gente vai reutilizar Tá bom? Esta peça aqui é uma trava Que vem aqui É um gatilho de trava Que vem aqui E eu vou ter que montar ele Tem uma mola que vai aí Né? Esta molinha aqui vai aí E agora é só achar a posição dela aqui Vamos lá É aqui É assim Aqui É chatinho Mas dá para fazer Vamos lá Se acertar o encaixe aqui embaixo Aí Tá encaixado Um gatilho para esse aqui não funcionar Se não desarmar aquele O outro não funciona É uma segurança Tá bom? Uma segurança que vai aqui Bom, beleza Agora, feito isso Eu vou ter que cortar o meu conduíte Para ele dar a distância Do cabo daqui para lá Sem conduíte Só o cabo Para poder encaixar Então agora eu vou cortar o cabo Medir e cortar o cabo de aço aqui Tá bom? Que é este cabo aqui Que a gente vai utilizar Já está com o chamado quebra galho aqui Tá vendo? Esta peça que tem o parafusinho Tirar a tampinha Vamos ver aqui Olha, eu vou cortar esse conduíte Mais ou menos aqui Tá? Cortar o conduíte aqui Tá? Não cabo Só o conduíte Bem aqui Eu vou ter que tirar esse cabo Afastar ele para cortar Vou cortar e já 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 eu volto aí Beleza? Aqui pessoal Eu estou deixando O engate original Tá bom? Aqui é o vermelho Esse é o preto Tá? Este vem da bobina E este preto aqui É um terra Tá? Ele está aterrado Lá dentro do motor Eu vou deixar Esses terminais De fora Tá? Eu vou deixar eles Aqui de fora Só vai entrar Para dentro Do espaguete Essa parte Daqui para baixo Que eu vou emendar Agora com o cabinho Lá Para que isso? Se quiser Separar Para retirar O cabo Tirar tudo fora Junto É fácil É só Desconectar aqui E desconectar o cabo Do acelerador Aqui de trás Deixa eu ver se eu pego aqui Olha Desconecta aqui o cabo E vai sair tudo junto Tá bom? Se precisar Se houver uma necessidade Beleza? Então eu já estou fazendo Aqui os cortes Vou fazer a emenda E já volto aí Para mostrar para vocês Tá? Vai acompanhando aí Que a gente está montando Aqui o sistema Então pessoal Agora Tá ligado Aqui já Tá? Já isolei Coloquei termo Retrato Por fora Também Encaixei Aqui Os fios Estão indo aqui No corta corrente Tá bom? O cabo É o seguinte Como ele não tem Essa cabecinha Que vai aqui dentro É feito um cortezinho Ou um furo Aqui onde ele vai ser Encaixado E vai ser colocado Aqui então Esse quebra galho Tá? Que é essa pecinha Que vai vir aqui Tá bom? Para ele poder Puxar e fazer a vez Da cabecinha Que ele não tem Beleza? Então eu vou Apertar o quebra galho Aqui Já volto aí Com vocês Tá bom? Vamos lá Vamos reapertar Outra vez Afastar ele Um pouquinho Aí Apertar Bem apertado Para ele não escapar Colocar o cabo lá Encaixar o conduíte Aqui no lugar dele Beleza Tudo encaixadinho Tá? Bonitinho Com a folga normal Vou colocar ele De outro lado Aí Ainda tá folgado Ainda Ainda tá folgado Ó Vamos tirar essa folga Ó agora sim agora não tem folga a outra peça com a mola que tornou a cair essa molinha aqui é chata colocar a tampinha para ele parar de escapar agora é bem chatinho né porque é cheio de mola aqui e mola ali mas mas dá pra fazer viu com calma bem encaixadinho agora é apertar esses parafusos em a 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 E aí 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 E aí